Foi realizada em Panamá a cerimônia de posse de prefeito e vice-prefeito e vereadores eleito na última eleição 2020. No município de Panamá, o cerimonial foi realizado no Salão Paroquial do Santuário do Divino Pai Eterno, onde todos receberam as bênçãos do padre Silvanir e pastor Roberto Homero. A vereadora Laista, que obteve a maior expressão de votos no município, presidiu a solenidade, impostando seus colegas prefeito e vice. Foi muito emocionante. A primeira vez que eu presidi uma sessão, eu tive a ajuda do meu amigo Tuller e eu fiquei muito satisfeita de estar representando os meus colegas e o prefeito e o vice-prefeito. E na oportunidade, foi realizada as eleições da nova mesa diretora, que no qual concorreu somente uma única chapa, do um bienio 2021 a 2022, tendo a maioria de votos o vereador Márcio Ferreira como presidente do partido Democratas. A Câmara vai estar aberta, não só para a prefeitura, mas para a população do Panamá. Sim, já quero dizer ao povo do Panamá que iremos sim fazer igual fiz um auditório, reformer o salão lá. Para esse bienio agora, para esse ano agora, iremos sim com certeza fazer a sala biblioteca modernizada. Juntamente com os novos vereadores, não sozinho. Quero participar com os novos vereadores e convidar mesmo a participar da administração. O prefeito Zé Willian, juntamente com o seu vice Fernandinho, se emocionaram na posse, e no qual também agradeceu os votos que obtiveram na eleição na cidade de Panamá, sendo a maior expressão de votos da história deste município. Na verdade, é uma grande honra poder estar novamente em administração da nossa querida Panamá. Foi quatro anos de muito aprendizado, juntamente com o nosso prefeito Zé Willian, tendo a humildade e o compromisso de estar fazendo uma boa administração. E agora, novamente, prefeito e vice-prefeito para mais uma boa administração, e vamos sim trabalhar com mais garra, mais determinação, melhorando alguns erros que a gente teve e fazendo o melhor para a nossa Panamá. Confio muito na administração do Zé Willian, por isso estou junto, e quero sim trabalhar juntamente com ele. para que possamos fazer ainda melhor essa grande administração. Cada uma é uma emoção diferente, né? Hoje, mais cedo aqui, nós estávamos conversando ali com um colega meu, meu companheiro Renê, perguntou, Zé Willian, terceira vez você tomando posse, né? Uma vez, primeira vez para o vereador, e agora a segunda vez, depois, a segunda vez para o prefeito, e novamente como prefeito. E cada uma é uma emoção diferente. E também, juntamente com a emoção diferente, a responsabilidade aumenta cada vez mais. porque, como eu tenho dito, o que a gente fez nesses quatro anos que passou, nós sabemos dos nossos erros, e agora nós temos que consertar onde erramos, para que possamos fazer uma administração melhor ainda, voltada realmente para a nossa população, que é o que é o nosso pensamento e o nosso dever. Obrigado.